Música Abriu do lado esquerdo a chegada do Michael, o Michael Douglas foi pra cima, pode pintar o gol, bateu! GOOOOOOOL! Nas costas ali da defesa do Globo, foi pra cima, encarou a marcação, fez uma finta bonita e definiu pro fundo do gol. ABC 1 a 0, primeiro gol do Alvinegro, Daniel. A sobra do ABC, Michael Douglas, o chute de longe no cantinho! GOOOOOOOL! Michael Douglas colocando a bola no fundo da rede, o camisa número 7. Abrindo o placar... E a bola, bom passe, por dentro, o Alisson serviu, pintou a chance do primeiro cara, a cara bateu, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! E dele é Michael Douglas, camisa 7! Saída de bola errada do Bahia, o ABC pressionou, o Alisson serviu, Michael Douglas, rolou pro fundo da rede! Marcelinho paraíba, aí vai se mandando o ABC, pelo meio, chutou pro GOOOOOOOL! 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 Do ABC! Michael Douglas faz o gol! Aqui no Amigão Vê o Jairinho Jairinho Aí o Bruno Araújo em cima do lance Trazendo o Zonales Lá vem o ABC, descendo o campeonato O Alisson mandou cruzado O Michael Douglas Gol Aponte a câmera Olha o ABC chegando Preparou O Vitinho bateu para o gol Gol Tocada para o meio Tirou por ali o Michael Douglas Tocou bonito Tirando da marcação O Vitinho em condição legal De fora da área Aproveitou a série do Jonathan Brás Bateu no ar Chutando aqui na canhotinha Já dominou por aqui o número 7 Michael Douglas Puxou para o meio Atenção Bateu para o gol Também pelos nossos canais Na Claro Sky E na Twitch também Olha que domínio de bola Deu certo para a jogada Do Michael Douglas Avançou dentro da área Ali de fundo O toque para o meio Chegou a zaga Para atirar por ali O Marcelo Olha o domínio Que categoria Michael Douglas Cobra quanto pela aulinha Olha o contra-ataque do ABC pela esquerda Michael Douglas Avançou Vai entrar na área Entregou para o Alisson Preparou para o chute Tirou da marcação Vai bater para o gol Bateu na zaga Como a gente imaginava Michael Douglas cruzando na área Cabeçada para fora Cenário para a equipe do ABC Vai vencendo por 1 a 0 Em Pituaçu Rouba a bola Michael Douglas Se destacando nesse primeiro tempo Autor do gol Ele vem conduzindo no 1 contra 1 Toca a bola de lado O Alisson está na área Armou um chute Parou Bateu E nós estamos juntos E aí tenta descer E bem Lá pelo lado do campo Michael Douglas Vai para cima Entortou 2 Rolou para o Denner Entrada da área Bateu para o gol Que Preparou Tentou para o chute Guilherme Teixeira Já roubou a defensiva Contra-ataque da equipe do ABC Michael Douglas Opa Colocou embaixo das pernas do marcador Ainda vai de mil Pimentinha Olha a bola tocada na esquerda Bom A bola Chance para a equipe do ABC De calcanhar Ajeitou dentro da área Preparou Linha de fundo Pode ser o cruzamento Preparou agora Quem sabe Puxou para o meio Olha o toque de primeira equipe Para fazer a marcação Esperando a volta agora do Vinícius O Elitão já voltou Mas tem contra-ataque do ABC É verdade Vem o ABC toda hora Chegando na cara do gol De novo o lance Caiu na área Penalti Penalti E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.